Fique com a gente a partir de agora em mais um programa Nossa Saúde. Em 2020, as equipes do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Santa Catarina, atenderam a mais de 13 mil ocorrências relacionadas à Covid-19. Vamos conhecer um pouco do trabalho desses profissionais que lutam diariamente contra o tempo para salvar vidas. Como é a rotina? Quais os desafios? O que mudou com a pandemia? Fique com a gente. E o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Bruno Barros, médico regulador e intervencionista e também coordenador de medicina aeroespacial do SAMU de Santa Catarina. Dr. Bruno, prazer em receber aqui no Nossa Saúde. O prazer é meu, obrigado pelo convite. Me conta um pouquinho como é que tem sido a rotina das equipes do SAMU nesse momento de pandemia. A rotina, ela modificou bastante. Tivemos um aumento significativo no número de chamadas. não só aqueles que geram atendimento das pessoas, da população em suas casas, mas também do número de ligações a serem reguladas, as orientações em que os médicos reguladores fazem nas centrais do SAMU. E essas ligações, elas são relacionadas aqui a dúvidas que as pessoas têm, pra que exatamente elas procuram, além de chamar para atendimento em casa, né? Exatamente. O medo da doença, os sintomas que as pessoas apresentam, né, são vários. E por desconhecerem completamente o quadro e a gravidade que a doença pode ocasionar, eles entram em contato, né, pra elucidar algumas dúvidas, né? É uma maneira... É uma melhor maneira, né, ao invés de se dirigir às unidades hospitalares, onde as pessoas que já estão com os sintomas mais avançados, né, pessoas que já estão com um quadro mais grave, já estão, já foram até lá, né? Então, é uma maneira interessante de receber esse tipo de orientação, se realmente estão ou não com sintomas compatíveis com a doença. Uma maneira mais segura, né? Uma maneira mais segura, com certeza. Doutor Bruno, só no ano passado foram mais de 13 mil atendimentos relacionados à Covid-19 aqui em Santa Catarina. Eu queria saber qual o perfil desses atendimentos, né? A maioria foi, tipo, atendimento de pessoas mais velhas, pessoas com comorbidades. Qual exatamente foi o perfil dessas ocorrências que vocês atenderam relacionadas à Covid? Olha, a doença, ela não escolhe... Não escolhe idade, não escolhe quem vai... A cometer, né? Desde jovens, crianças até adultos ou idosos, tá? Logicamente que os idosos com comorbidades, com doenças pré-existentes, elas são mais susceptíveis à doença, né? E acabam tendo sintomas mais graves, né? Consequentemente, vindo a ficar internado, precisar ter internamentos hospitalares e precisando de uma ajuda mais emergencial. O SAMU entra nessa etapa do atendimento, né? Fazendo a primeira avaliação, né? Iniciando o tratamento e conduzindo até as unidades hospitalares para que façam, né? Dêem continuidade, né? O seu tratamento e possam ficar boas. Só para que as pessoas em casa possam entender bem o trabalho de vocês, né? Como é que é, a partir do momento que vocês recebem uma ligação, né? Pedindo um socorro, pedindo um atendimento, uma ajuda, até o momento em que vocês vão até a casa dessas pessoas. Como é que funciona essa logística? Conta um pouquinho para a gente. A logística do SAMU 192, ela funciona através do chamado, né? Do solicitante, né? A pessoa ou alguém em prol dessa pessoa, né? Que está sentindo, tendo essa sintomatologia ou alguma grave. Liga para o número 192, né? Um número que ele é padrão para o Brasil inteiro. Essa ligação, ela cai numa das centrais de urgências, né? Aqui em Santa Catarina, nós temos oito centrais de urgência. Dependendo da região em que você se encontra, né? Algum... Ela vai cair em alguma cidade, que é uma cidade base, onde está essa central. Logicamente que existem várias unidades de ambulâncias espalhadas em vários municípios, né? Muitos municípios do estado, até com mais de uma ambulância. Independente se no município que você habita há uma ambulância ou não, existem pactuações em que os municípios vizinhos prestam esse auxílio. Então, 100% dos municípios catarinenses são cobertos pelas unidades do SAMU. Quando esse chamado 192 chega na central, existem três figuras que trabalham dentro dessa central. A primeira se chama TARME, é o técnico auxiliar de regulação médica. Esse profissional, ele tem a função de rapidamente colher a queixa principal da pessoa, colher dados de endereço, dados de localização, né? Nome e idade, né? Coisa bem rápida que deve durar em torno de 30 segundos, mais ou menos. Após isso, ele passa o chamado para a figura do médico regulador. Essa segunda figura é um profissional que é médico, nível superior, formado em medicina, e ele faz o papel da triagem. Ele capta as informações, dependendo do nível da gravidade da doença ou do que está acontecendo, ele rapidamente encaminha esse chamado para um terceiro elemento, que é o responsável pelo despacho das unidades, né? Sejam elas unidades de suporte básico, unidades de suporte avançado, ou até unidades aéreas. Essa terceira figura se chama radiooperador. Ele é o responsável pela frota. Sabe quantas ambulâncias, quantas viaturas estão disponíveis para o atendimento daquela determinada região em que houve o chamado. Então, o funcionamento da central do SAMU é mais ou menos isso. A gente recebe todos os tipos de pedidos, né? Desde situações não emergenciais, onde o regulador orienta, conversa, dando um destino norte àquela pessoa a procurar um serviço específico, ou tentar fazer alguma medida que venha a aliviar um sintoma que não tem emergência, que é um sintoma leve, ou situações moderadas, urgenciais, ou situações graves, emergenciais. Então, o papel das centrais do SAMU é esse, assistir direta ou indiretamente toda a população. E aí, essa pessoa necessitou de deslocamento de uma equipe até a casa dela, enfim, até um local de um acidente. E aí, como é que funciona? Vocês vão até lá e, depois disso, encaminham para um hospital, uma unidade de saúde? Exatamente. O médico regulador, ele, ao empenhar uma unidade, ao julgar que há necessidade de um atendimento na cena, no local, seja em casa, seja na rua, onde a pessoa estiver, o rádio operador encaminha. As unidades vão até o local onde encontra a pessoa, fazem uma avaliação, né? A avaliação, exame físico, verificam sinais vitais, fazem alguns exames simples, como verificação de glicemia, né? E verificam se o contexto, se a situação é uma situação emergencial ou não. Dependendo do quadro, a grande maioria das vezes, as unidades do SAMU conseguem avaliar, tratar e liberar no local. Um dos grandes diferenciais do SAMU é esse, né? Que não necessariamente as unidades conduzem os pacientes, né? Às unidades hospitalares, pois todas as medicações, todos os profissionais que precisam para a primeira avaliação, né? Estão contidos dentro das ambulâncias do SAMU. Então, muitas vezes a gente consegue medicar, aliviar, tratar os sintomas, né? Controlar e estabilizar a vítima, orientando de forma que ela consiga posteriormente procurar o acompanhamento, marcar uma consulta, enfim. Na ausência dessa possibilidade, ou seja, quando a equipe verifica que o tratamento em casa não será suficiente, né? Quando se necessita, por exemplo, de um exame complementar em que não se tenha na ambulância, exames de imagem, como uma radiografia, uma tomografia, algum exame de sangue mais específico, ou outras avaliações, ou as outras intervenções até maiores, né? Como o procedimento cirúrgico. Aí sim, as ambulâncias do SAMU encaminham para as unidades hospitalares, né? Mais ou menos é assim que funciona o atendimento. Falando especificamente agora de casos relacionados à COVID-19, né? Qual é a situação da maioria dos pacientes que vocês têm atendido? Quando vocês chegam na casa dessas pessoas, já é um estado grave? Qual é a situação? Conta um pouquinho pra gente. Nós temos, na verdade, dois momentos em atendimento de pacientes com suspeita de COVID, né? Aqueles pacientes que têm algum quadro respiratório, assim que a gente chama, né? Então, o quadro inicial é o que acomete as principais razões de atendimento, principalmente as de orientação, né? Onde a ambulância não é encaminhada. Mas quando há um encaminhamento, e existe um quadro respiratório inicial, usualmente as equipes do SAMU, por ter mudado a rotina completa, né? Em relação a esse tipo de assistência, acaba fazendo uma paramentação inicial, né? Com equipamentos de proteção individual, né? Para que a gente, para que a gente, para que a equipe se proteja em relação a possíveis contaminações e também que evitem a transmitir a doença para outros pacientes, né? Tendo em vista que a transmissão é feita via inalatória, via respiratória, através das gotículas de salida. Então, a gente se equipa com óculos, máscara, toca, avental, usamos luva, além do uniforme, né? Que é de praxe do SAMU. Chegando no local do atendimento, a gente presta o atendimento. Se for uma vítima inicialmente leve, a gente oferta oxigênio, né? Faz algumas medidas iniciais, né? E conduz ao hospital, com certeza, nessas situações, porque ele precisa de um diagnóstico. Pois o paciente ainda não tem a confirmação. Existe o outro lado, né? De situações mais graves, que são a minoria, né? Pacientes que evoluíram com um quadro respiratório importante, acabando, evoluindo com uma insuficiência respiratória, né? Ao ponto de precisar de uma ventilação assistida, um processo de respiração artificial, digamos assim, né? E aí, nessas situações, além da unidade básica, é empenhada também uma unidade de suporte avançado. Usualmente, quando é uma situação muito grave, vão duas ambulâncias do SAMU, ou uma ambulância em um helicóptero, depende da situação, né? E aí, sim, nessa situação extrema, o SAMU intervém com outros tipos de procedimentos, né? Muitas vezes, intubação, medicações que aumentam a pressão arterial, e aí, a condução é obrigatória, principalmente para um hospital terciário, de grande porte, que possui a unidade de terapia intensiva. Então, a gente atua mais ou menos nessas duas pontas. Ou o paciente ainda está leve, com sintomas iniciais, né? Ou já deteriorou, né? Por evoluir, não procurou assistência, ficou em casa, né? A situação foi se agravando, ou evoluiu rapidamente, e acabou se tornando um quadro muito grave, né? E com risco de morte iminente. Você falou aí da questão dos protocolos, que mudaram bastante, com certeza tiveram que reforçar a questão dos EPIs, né? Vocês usam a máscara, todos os cuidados possíveis. Mesmo assim, vocês lidam com o vírus e há riscos, né? Vocês tiveram muitos casos de profissionais das equipes doentes, contaminados com o coronavírus? Sim, nós tivemos bastante casos. Infelizmente, a doença, como eu falei anteriormente, ela não escolhe idade, mas também não escolhe profissão. E nós, por sermos profissionais de saúde, onde nós estamos mais expostos, né? Mesmo com todas as medidas de proteção, eventualmente acontece uma contaminação e a gente acaba perdendo o profissional por um período, independente da gravidade, depois a disseminação da doença, ela existe. E a gente prefere manter o profissional isolado, né? Ao expor outros também e perder outros da equipe ali durante aquele período, né? Mais ou menos isso. É isso. Doutora, a gente vai fazer agora uma pausa. Vamos para o intervalo e na sequência a gente volta com mais informações. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do SAMU nesse tempo de pandemia, como o mesmo doutor Bruno falou, onde houve um aumento bastante grande de ocorrências. A gente volta em um instante. Estamos de volta com o Nossa Saúde e a gente, então, continua aqui a nossa entrevista com o doutor Bruno Barros, falando sobre esse serviço maravilhoso do SAMU. Doutor, como é que está a estrutura do SAMU para atender essa demanda que aumentou bastante durante a pandemia? Então, a demanda aumentou bastante, porém a estrutura do SAMU continua a mesma. Os números de ocorrência aumentaram. O grande diferencial agora desse período é que pelo fato de ter acontecido um isolamento, as pessoas terem ficado mais em suas casas, o número de ocorrências em trauma diminuíram bastante. Então, isso deu um pouco de margem para que a gente consiga prestar os atendimentos clínicos relacionados à COVID, por exemplo. Então, realmente, o número de motociclistas, o número de acidentes de trânsito, quedas de motociclistas, acidentes de trânsito, alvejados, esfaqueados, realmente diminuiu bastante. E se isso não tivesse acontecido, com certeza a gente não teria como dar demanda aos atendimentos novos relacionados à COVID-19. Em contrapartida, isso para todas as unidades do SAMU, principalmente as unidades de suporte básico. Em contrapartida, o volume de atendimento para as centrais de regulação e para as unidades de suporte avançado aumentaram bastante. Porque os chamados, eles foram... Tivemos muito mais chamados. Então, ano passado, não. Alguns meses atrás, tivemos cerca de 500, 600 chamadas em 24 horas em algumas centrais. Creio que Balneário Camboriú e a Grande Florianópolis tiveram muitas chamadas. Isso sobrecarrega, realmente, as equipes das centrais de regulação. E em relação às unidades de suporte avançado, as ambulâncias que contêm equipe de saúde médico e enfermeiro, o que mais pesou, o que mais onerou para a assistência dessas equipes foram os transportes inter-hospitalares. Pois uma das atribuições também do SAMU é a realização de transferências de pacientes doentes em unidades que não tenham a estrutura adequada para unidades com maior estrutura. Não só isso, também ao ponto de distribuir os pacientes internados nas unidades de terapia intensiva. Alguns locais, a gente chegou a quase o limite, ou quase a totalidade de lotação dessas UTIs. E, consequentemente, o SAMU atua na transferência desses pacientes para outras unidades com mais vagas. Então, realmente, a estrutura se manteve a mesma, mas o trabalho aumentou bastante em alguns aspectos, em alguns âmbitos, devido à doença. A nossa equipe preparou uma reportagem mostrando um pouquinho mais sobre a estrutura do SAMU, sobre o perfil de atendimento que é feito por esses profissionais. Vamos ver. Em 2020, o SAMU de Santa Catarina realizou mais de 338 mil atendimentos, cerca de 13 mil deles relacionados à Covid-19. Em muitos casos, foi preciso o envio de veículos de emergência. Foram 169 mil ocorrências com envio de veículo. Em Santa Catarina, o SAMU dispõe de 23 unidades de suporte avançado, três aeronaves, sendo dois helicópteros e um avião, e 94 unidades de suporte básico. Quanto aos profissionais, o SAMU catarinense dispõe de 914 profissionais do Estado e outros 940 dos municípios, entre médicos, técnicos de enfermagem, condutores e socorristas. Doutor, o senhor é coordenador de medicina aeroespacial do SAMU. Que serviço é esse? Então, eu sou o atual coordenador médico do SAMU de Santa Catarina, de medicina aeroespacial. O que seria isso? O SAMU atua com atendimentos de transporte e resgate aeromédico, através de algumas aeronaves. Essas aeronaves são os arcângios. Os arcângios funcionam através de uma parceria do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Essa parceria acontece ali desde 2010, funciona há 10 anos, já com mais de 10 mil ocorrências, 10 mil pessoas atendidas. Nós temos atualmente quatro aeronaves. São dois helicópteros e dois aviões. Os helicópteros são os de número ímpar. Então, o Arcanjo 1 e o Arcanjo 3 são as aeronaves de asa rotativa. Esses helicópteros, eles estão baseados, as bases deles, o Arcanjo 1 na cidade de Florianópolis e o Arcanjo 3 na cidade de Blumenau, durante a maior parte do ano. No período da Operação Veraneio, que acontece durante a época de final de ano, começo de ano, onde a gente tem o maior número de turistas no litoral catarinense, essa aeronave, o Arcanjo 3, ela migra para a Foz do Rio Itajaí, nas proximidades ali da cidade de Balneário Camboriú, Itajaí e Navegante. Esse ano, nossa base ficou em Navegante, e a gente presta o atendimento à população com o melhor tempo de resposta nessa região. Além dos dois helicópteros, nós temos duas aeronaves de asa fixa, que são os aviões, o Arcanjo 2 e o Arcanjo 4. Qual que é o grande diferencial de atendimento entre os dois tipos de aeronave? Os helicópteros, eles prestam um atendimento emergencial, quando existe um risco de morte iminente. São os chamados códigos vermelhos, situações graves, semelhantes ao que as ambulâncias fazem de suporte avançado. Poderia só dar alguns exemplos para a gente? De atendimentos? Isso. Os atendimentos dos helicópteros, eles têm alguns critérios. Os principais critérios são onde o tempo resposta em deslocamento terrestre seja superior a 15 minutos, é uma indicação já de empenhar um helicóptero. Ou seja, se vai existir uma demora superior a 15 minutos, o médico regulador tem esse poder de empenhar quando disponível o helicóptero. Ou uma distância de 16 quilômetros em linha reta. São critérios técnicos. Além disso, a gente presta atendimento em locais de difícil acesso, onde usualmente uma equipe de ambulância não conseguiria chegar, ou demoraria muito para chegar, como num costão, um afogado no mar, uma mata, uma trilha, algo onde a ambulância dificilmente conseguiria chegar, um morro, uma cachoeira, enfim. Um outro critério seria pacientes graves ou potencial gravidade, ou pacientes com risco de morte iminente. E como último recurso, também é uma situação em que pode ser empenhado. Mesmo não sendo uma situação gravíssima, mas se não houver nenhum outro recurso que possa assisti-lo, apenas a aeronave, ela pode e deve ser empenhada. Esses são os critérios de atendimento para os helicópteros, que são aeronaves mais versáteis, que podem se aproximar pousando ou não em locais muito próximos à ocorrência. Não necessariamente é preciso que a aeronave pouse, para que a gente consiga prestar esse atendimento, pois as equipes do SAMU e do Bombeiro têm treinamento específico para executar procedimentos de embarque e desembarque com a aeronave em voos, seja ela em baixa altura ou executando uma técnica de rapel. Então a gente consegue abordar o local ou a cena da ocorrência dessa forma. Os aviões já atuam de forma diferente. O atendimento dos aviões é estritamente de situações não emergenciais, atendimentos secundários, que a gente chama, de transportes aéreos. A gente sabe que o nosso estado tem quase 300 municípios, e nem todos os municípios têm estrutura adequada para a assistência da população em alguns tipos de especialidades. Então a gente consegue, a longas distâncias, embarcar essas pessoas, esses pacientes, para que façam o seu tratamento nos centros de referência, que são eles, Joinville, Florianópolis, principalmente, que são grandes centros de referência. Nós temos outras também, em Torbenal, em outras cidades, a gente traz os pacientes de longe, principalmente lá do oeste catarinense, dentro das aeronaves, dentro dos aviões. Qual que é a grande vantagem dos aviões? A gente tem um maior espaço físico, as aeronaves, os aviões, elas desempenham uma velocidade bem maior, e conseguem chegar em um tempo bem inferior que uma ambulância e até mesmo um helicóptero. Em tempos normais de não pandemia, quais são os atendimentos mais comuns feitos pelo SAMU? São traumas? São acidentes? O SAMU, ele atende pacientes clínicos na sua grande maioria, né? Pacientes que apresentam sintomas e consequências da instabilidade de doenças crônico-degenerativas, digamos assim, né? Síndromes coronarianas, né? Acidente vascular encefálico, doenças em outras partes do corpo, né? Doenças renais, doenças... Problemas abdominais. A gente atende traumas, sim, também, mas é a grande minoria. O SAMU atua mais intensificamente na questão do trauma quando o trauma é de grande monta, né? Traumas importantes, onde há a necessidade de suporte avançado, tá? Exemplos, né? Quedas de níveis acima de 5, 6 metros de altura, já é indício de um trauma grave, onde o SAMU, com certeza, tem que ser empenhado, né? Pacientes vítimas de agressão por arma de fogo ou arma branca, dependendo da região do corpo, como tórax, crânio, abdômen, o SAMU, pélvica, enfim, o SAMU pode e deve ser empenhado, pois há uma grande... Existem muitos órgãos e pode haver sangramentos, né? Com choque ou acúmulo de ar dentro da cavidade torácica, formando o piracotórax. São situações graves. Quais são os maiores desafios para vocês no dia a dia? Os maiores desafios para a gente? O atendimento, o desafio realmente é... Existem vários âmbitos, né? Quando as equipes da regulação, por exemplo, os médicos reguladores, um dos grandes desafios é saber discernir, diferenciar, né? Mesmo sem estar examinando diretamente o paciente, através de perguntas e saber direcionar, né? Suspeitando de pacientes com gravidade ou potencial gravidade. Na regulação, nas centrais de regulação, esse é o grande desafio, né? Saber ter aquele feeling, né? Através da experiência, conhecer perguntas técnicas, né? Através de um direcionamento adequado dessa entrevista ali que a gente faz, que muitas vezes tem que ser muito rápida, né? 30 segundos, uma ou duas perguntas, né? E saber se realmente a pessoa está precisando de uma ajuda emergencial. Saber identificar, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória em uma pergunta, né? Esse é um grande desafio, né? Para as unidades, para as equipes que estão nas ambulâncias, né? É um grande desafio se deparar com essas pessoas, né? Que são graves, né? E tentar de forma... Eu não digo fria, mas... Equilibrada, eu acho, né? É, uma forma equilibrada, prestar melhor assistência, né? Sem deixar o emocional... Dominar. Dominar, exato. Muita flor da pele. Porque a gente precisa saber o que está fazendo naquela hora, né? Para que... Pois é, são segundos, né? Que diferenciam da vida ou da morte da pessoa. Então, a gente precisa realmente ter todos os protocolos, né? Na cabeça, saber como assistir, como atuar rapidamente, né? De forma eficaz, para tirar aquela pessoa do risco de morte iminente, conseguir conduzi-la com segurança para as equipes dos hospitais, né? Que farão, né? A continuidade darão o tratamento ali definitivo dessas vítimas. Certamente, um trabalho desse tipo tem muitos desafios, né? Doutor, desafios diários, porque vocês trabalham com vidas, né? Então, é sempre desafiador. Nosso tempo está encerrando e eu gostaria que rapidamente você deixasse, de repente, um recado aí para as pessoas, aí voltando à questão da pandemia, nesse tempo que nós estamos vivendo neste momento e vocês que estão lidando aí de frente com essa batalha aí contra o coronavírus, que recado você deixaria em nome do SAMU para as pessoas que estão em casa nos ouvindo? O recado que eu tenho para deixar para todos é que cuidem-se, né? Protejam-se, usem máscara, lavem as mãos, né? Cuidem dos seus familiares, cuidem das suas crianças, dos seus idosos, né? Evitem-se expor ao máximo, saiam de casa único e exclusivamente, se for necessário, tá? Pois a vida de vocês é muito importante, né? A gente está aí para tentar minimizar tudo isso que está acontecendo. Nós também estamos nos cuidando, né? E precisamos da colaboração de vocês todos para que essa doença chegue a um fim, se estabilize, né? E a gente consiga voltar à vida normal. É assim que a gente espera. Maravilha. Dr. Bruno, muitíssimo obrigada por trazer tantas informações importantes, por mostrar um pouquinho do trabalho maravilhoso que vocês fazem aí nesse órgão que cuida de tanta gente que trabalha em salvar vidas, né? Então, assim, parabéns pelo trabalho. Ainda mais sucesso e obrigada por dividir aqui com a gente as informações. Obrigado e até a próxima. Até a próxima. E assim, então, a gente vai encerrando nossa saúde de hoje. A você, obrigada pela audiência. Até uma próxima. E assim, então, a gente vai encerrando nossa saúde de hoje.